Esse casal é fantástico, eles sempre sonharam em ter um filho, sempre, sempre. Mas por uma série de ironias da vida, o plano deles sempre precisou ser adiado, não tinha jeito. Mas os dois nunca desistiram. E exatamente por causa da persistência e da esperança, hoje a Bárcia é mãe. E o Babadil é pai. Quem vai trazer essa história linda pra gente é o Flávio Zani. Vamos lá, Flavinho. Este é o Abadil, educador físico, um homem de 35 anos que sempre teve o sonho de ser pai. Desde muito jovem, vi a criação do meu pai e imaginava o quanto seria bom ter uma criança, seja menino ou menina, ali pra brincar, participar e conduzir ela pela vida. Esta é a Márcia, educadora física, esposa do Abadil. Além de ter a vontade de ser mãe, ela sempre imaginou a realização do marido ao vê-la grávida. Ah, eu quero, vamos casar, já quero ter filho. Como muitos já planejam, já falam, nossa, eu vou casar, primeiro ano eu já quero ter filho. Os dois se conheceram em 2001 e juntos imaginaram o casamento e a família aumentando. Mas aí surgiu um problema. Aos 22 anos, a Márcia descobriu que tinha uma doença no útero e precisava retirar o órgão. Com essa nova realidade, o sonho do Abadil em ser pai e da Márcia em ser mãe parecia ter ficado um pouco mais distante. No leito lá ainda, na recuperação, no primeiro dia, eu fui encontrar ela depois da cirurgia. Ela falou que queria terminar o namoro porque ela não poderia me dar um filho. Por ele ser somente namorado naquela época, ele tinha todo o livre-arbítrio de poder seguir o caminho dele. Eu tinha descoberto que eu não ia poder ter mágica, perdido outra, sugeri isso a ele. Mas ele em todo momento deixou bem claro que estava comigo porque me amava e então que nós íamos seguir essa situação juntos. A alternativa que o casal encontrou foi recorrer à medicina, através de uma inseminação. Mas seria necessária uma barriga de aluguel que gerasse o filho do casal. A mãe da Márcia, a Laurinda, aceitou gerar o neto. É uma decisão corajosa, né? Sim. Mas quando a gente ama, né? Mãe é assim, né? Eu queria ver a felicidade porque um casal sempre, eles querem ter filhos, né? Então eu achei interessante e me dispus a fazer. Minha sogra se ofereceu em fazer, ofereceu o útero dela para gerar uma criança para nós, porque a Márcia era fértil, mas não tinha o órgão para gerador. A mãe dela tinha. Então nós iríamos fazer uma fertilização, né? E ela ia receber esse embrião e ia gerar. Eu, para mim, assim, particularmente, para a minha mãe gerando, não tinha nenhum problema, né? Até porque era minha mãe e eu creio que uma mãe, mesmo por mais que ela esteja gerando, ela não ia deixar de entregar, no caso, o meu filho. Entendeu? Com certeza ela ia dar. Então, para mim, na verdade, foi uma alegria, porque ali eu vi ainda um ponto que poderia estar tendo uma chance da gente poder, né? Estar, assim, acompanhando ela, que é tudo aquilo que, na verdade, eu tinha sonhado, eu tinha esperado, né? Tudo estava certo para que fosse feita a inseminação, mas esta história teve outra reviravolta. O sonho da paternidade parecia estar resolvido para o Abadil. Seria um caso incomum, porém, absolutamente eficaz diante da medicina. Mas, durante os procedimentos, o Abadil passou por exames e descobriu um novo problema. Através de um espermograma, foi constatado que o Abadil não poderia ter filhos. Eu fiz o espermograma, deixei lá, e aí eles me ligaram e falaram, ó, vem aqui no consultório porque deu um probleminha. Aí foi quando eles me contaram que tinha dado a zoospermia. Estava zerado, não tinha nenhum pontinho. Não tinha espermatozoide. Não tinha espermatozoide. Então, aí ele falou assim, ó, vamos repetir o exame. Você vem aqui amanhã, logo de manhã, vamos repetir o exame para ver, para confirmar ou não, para ver qual que é a possibilidade. Ele falou, ó, tá bom, eu fui e deu negativo de novo. Esse momento foi difícil também, porém, aconteceu, não sei assim, específico com ele. Vamos colocar assim, primeiro foi o meu momento, que foi quando eu tive que retirar o útero, e depois, no finalzinho do processo, nós temos essa descoberta, que até então nós não sabíamos, né? Parece ironia do destino, mas o casal não poderia ter o filho tão desejado. Foi quando eles decidiram recorrer a um banco de sêmens. Eles passaram a procurar um doador que tivesse as características do abadil, para que a inseminação artificial fosse realizada na Laurinda. Depois que nós passamos por esse processo, né, foi feita a aspiração dos óvulos, né, do procedimento dela lá em São Paulo, e lá mesmo eles já me deram a opção. Ele falou, ó, se você não se importar, é um procedimento natural, normal, né, rotineiro aqui, né, existe um banco de sêmens que você pode escolher, com algumas características, tal, tudo, né, muito bem organizado, isso é normal, você pode escolher e fazer. Mas o casal desistiu de procurar um doador e encontrou outra solução, que enfim, deu certo. Daqui a pouco vocês vão conhecer o Thalisson, o tão sonhado filho do abadil e da Márcia. Oh, gente, essa história é bonita, né? A Márcia precisou retirar o útero depois que descobriu o mioma, e o abadil recebeu dos médicos o laudo que atestava que ele era estéreo. Mas, mas, o casal tinha o sonho de ter filhos. E esse sonho? Esse sonho se tornou realidade, se tornou realidade. Vamos ver como isso aconteceu agora! O sonho de ser pai sempre foi um desafio para o abadil. Primeiro veio a doença da esposa dele, a Márcia, que precisou retirar o útero. Depois a notícia de que ele era estéreo. E, por fim, a desistência de procurar um doador de esperma para inseminação artificial em uma barriga de aluguel. Que seria a da Laurinda, sogra dele. A solução definitiva que o casal encontrou foi a adoção. Durante um ano e meio, todos os trâmites foram concluídos com sucesso. Foi quando o casal foi convidado a ir até o lar Caminho de Nazaré. E lá, eles encontraram o filho que há tanto tempo esperavam. O casal procurava uma criança de zero a seis anos para adotar. Mas eles se encantaram pelo Talisson, que tinha na época oito anos. Abadil e Márcia fizeram a adoção tardia, que é quando a criança adotada não é recém-nascida, nem está nos três primeiros anos de vida. Ali você já é impressionante, porque ali naquele momento você fala assim, essa criança, ela pode ser meu filho. Ela pode ser meu filho. E ali já é uma mistura de emoções. Não dá para descrever. É alegria, felicidade, Realização, fala, peraí, é ele, é ele mesmo. É uma mistura de emoção. Não tem muita... Até hoje eu ainda não achei uma palavra, não achei explicar tudo isso. Primeiro encontro, assim, eu realmente me encantei com ele, mas não esperava que realmente fosse ele. Até porque a idade dele não era a idade que nós havíamos colocado na época do processo. Mas eu criei assim com o Talisson, ele foi algo realmente de preparado por Deus nas nossas vidas. Talisson chegou na casa dos pais adotivos no dia 25 de maio de 2016, data em que se comemora o Dia Internacional da Adoção. O menino encontrou um lar cheio de amor e de carinho. No quarto dele, o Talisson faz questão de mostrar suas habilidades com o desenho e com as provas de matemática. Você é bom de matemática? Uhum. Tabuada do 9, você sabe? Sim. Sabe mesmo? Sim. Como é que é? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Ter o Talisson em casa trouxe uma felicidade a mais para esta família. Foi a realização de um sonho. É uma alegria imensa. Todo dia algo novo. Todo dia uma surpresa. Realmente é uma caixinha de surpresa. Eu acabo comentando muito todo dia com as pessoas que eu convivo. É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. É muito bom. O que vocês fazem juntos? Assiste TV. Assiste televisão. O negócio mesmo é assistir televisão. Tem vezes que ele coloca no jornal. E aí? Aí eu não gosto muito, não. Jornal, não. E aí se você puder mudar de canal, você põe para assistir o quê? Desenho. E ele assiste? Mais em quando. Quando eu estou assistindo, eu assisto junto. Para a história que eles construíram juntos, Abadil tem uma ótima definição. O pai é aquele que dá amor, né? Aquele que cria, aquele que está ali todo dia, né? Não aquele que... Simplesmente aquele que concebe e larga, né? Esta família só existe graças à perseverança. Eles jamais desistiram de ter um filho. E o Thalisson sempre sonhou em ter uma família. O amor uniu os três. Foi um filho que eles geraram pelo coração. Filho, o pai quer dizer que o pai te ama muito. Você, apesar de ter sido gerado, né, principalmente para mim e no meu coração, você é uma criança muito especial e creio que você ainda vai dar muitas alegrias. Não só para mim e para sua mãe, mas para toda a nossa família. Manda um recado para o seu pai. Eu te amo com muito orgulho e carinho. Manda um recado para mover a sua mãe. Legenda Adriana Zanotto